Salve nosso atleticano, tá começando mais um vídeo aqui no canal Galutube, hoje a gente vai falar de mercado da bola, o Atlético mira a contratação do volante jovem Lucas Mineiro, é isso aí pessoal, acredite se quiser, a gente tá pedindo um volante aí pra equipe, um volante top pra chegar, pra disputar a posição e pra jogar, e a diretoria me vem com o nome de Lucas Mineiro, eu posso até queimar a língua, mas a pergunta é a pergunta, é o seguinte, será que não tem ninguém na base do Atlético melhor, mais promissor que o Lucas Mineiro? Será que o Neto já não tá pronto, o garoto de 17 anos aí, será que ele já não tá pronto pra começar a ser lançado aos poucos no time? Será que precisa mesmo investir em um jovem volante um pouco desconhecido, né, de outro eixo aí, será? Mas vamos lá falar do Lucas Mineiro, jogador revelado pela base do Vila Nova, nação em Belo Horizonte, ele disputou o campeonato de 2015, fez alguns jogos aí pelo Vila Nova, inclusive até enfrentou o América naquela ocasião, depois ele foi vendido aí pra Chapecoense, foi a princípio integrado no time sub-20 lá da Chape, né, depois ele foi ganhando chance no profissional, correspondeu de acordo com a minha pesquisa, depois ele foi campeão catarinense, logo depois ele foi transferido aí para a Ponte Preta, onde disputou o campeonato do Paulista, chamou a atenção aí do Vasco, né, e o Vasco vai contratar, mas estava quase, na verdade, contratando esses jogadores do Atlético tentar dar o chapéu no Vasco. A situação é a seguinte, o Lucas Mineiro tá emprestado, né, para o Vasco até o final do ano, tem a cláusula que permite o Vasco comprá-lo ao final do vínculo, o Vasco já sinalizou que deve comprar o volante, porém, pra comprar o volante, o Vasco não só precisa exercer a sua cláusula, de acordo com o empresário jogador, o Carlinhos Sabiá, ele precisa acertar tanto com o time, com a ponte e também tem que acertar também com o jogador, né, para ver se ele quer mesmo ficar no Vasco, se ele não quer ir para outra equipe e o claro é que o Atlético vive um melhor momento que o Vasco e hoje o Atlético é uma equipe muito mais qualificada que o Vasco, né, muito maior aí hoje, apesar do Vasco ter sido gigante no passado, mas hoje o Atlético tá muito à frente no Vasco e eu acho que vai pesar também o fato do Rui Costa, que é o nosso diretor, ter trabalhado com o jovem volante lá na Chapecoense. Então o jogador tem aí no seu currículo a conquista do Campeonato Catarinense de 2016 pela Chapecoense, fez uma boa campanha com a Ponte Preta e foi campeão da Taça Guanabara esse ano pelo Vasco. Foi esse mesmo que jogou contra o Atlético no último jogo, o Lucas Mineiro. Foi também, outra coisa que não é esse menosprezar, foi peça aí dentro da seleção do Campeonato Carioca. É isso aí, pessoal, dentro de vários volantes aí bons aí do Campeonato Carioca, ele foi escolhido para formar a dupla de volantes da seleção do lado do Coediar aí do Flamengo. Mas fala pra mim, pessoal, o que você tá achando dessa possível contratação aí? O jogador vale hoje 1 milhão de euros, né? Aproximadamente 4,4 milhões de reais. Seria um investimento, né? O Rui Costa gosta muito do futebol dele, ele gosta do Rui Costa porque trabalhavam juntos lá na Chapecoense. Eu acho que não deveria fazer essa contratação. Nós estamos precisando de outro tipo de contratação, um volante que chegue pra realmente jogar, né? E a gente sabe que os volantes não é a nossa maior carência. A nossa maior carência é a lateral esquerda, a nossa maior carência é um camisa 10, um outro centro avante, por causa da fase do Ricardo Oliveira. Mas isso aí já é com o Rui Costa e eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Lucas Mineiro, jovem, promissor, 23 anos, será que é uma boa para o Atlético? Será que é uma boa contratação? Vale a pena investir no garoto? Ou não? Ou esperar o Gustavo Blanco voltar de lesão e com o que tem Elias, Adilson, Zé Welson, Jair já tá de bom tamanho? O que você acha? Pra mim eu não contrataria, posso queimar a minha língua. Não sei a intenção da diretoria do Atlético, mas a gente esperava muito mais do Rui Costa aí, do primeiro nome que ele vem sondando. Apesar que teve a sondagem do Zarat, mas me parece que esfriou, não vai ter negócio. E tá aí a informação pra você, deixa a sua opinião nos comentários. Não se esqueça, deixa o seu like no vídeo e se não for inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no seu clube do coração, o nosso glorioso clube Atlético Mineiro. Valeu!